Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. As obras continuam na rua Pará com a Avenida de João Batista, onde um buraco abriu nesse domingo. A causa teria sido um vazamento na tubulação de água. A Prefeitura de Manaus vai reconstruir a rede de drenagem e vai pedir ressarcimento da Manaus Ambiental. O buraco está ainda maior. A Prefeitura precisou abrir espaço para que as equipes possam trabalhar. Duas máquinas são usadas. Um vazamento na rede de distribuição fez com que o barro cedesse e causasse o rompimento do asfalto. A Prefeitura vai pedir ressarcimento da Manaus Ambiental pelos gastos na recuperação do trecho. Nós vamos depois do trabalho realizado, que nós esperamos seja o mais breve possível, nós vamos procurar o ressarcimento por parte da empresa que estará na obrigação de ressarcir tudo que foi investido, tudo que foi gasto aqui de recursos públicos para os cofres públicos da Prefeitura. Toda a rede de drenagem vai ser recuperada. Ainda não há uma estimativa de quanto tempo a obra vai durar. Mas enquanto as equipes estiverem trabalhando, o trecho continua interditado. Esses tubos vão ser usados na nova rede de drenagem. Por aqui passam as redes de telefonia e gás que atendem empresas e casas da área. Esse trecho da Rua Pará com a Avenida Djalma Batista continua interditado. Quem vem do São Jorge precisa dobrar à esquerda. E quem vem pela Djalma Batista tem que fazer o desvio por trás do posto de combustíveis se quiser ir para o bairro Nossa Senhora das Graças. Visto que os agentes estão posicionados nos cruzamentos tentando garantir um pouco mais de fluidez, bem como a segurança de todos que trafegam aqui no perímetro. Duas linhas de ônibus que passam na área foram desviadas também. O serviço de abastecimento de água chegou a ser interrompido, mas voltou ao normal na tarde desse domingo. Para se ter uma ideia do tamanho do problema, é só comparar essas duas imagens. Essa foi feita ontem, logo que o buraco abriu. Já na de hoje, o cenário é bem diferente. Em nota, a Manaus Ambiental informou que está prestando todo o apoio necessário à Prefeitura de Manaus para solucionar o problema o mais breve possível. Mas não comentou nada sobre assumir custos da obra e nem deu detalhes sobre o vazamento na rede de distribuição de água. E na manhã de hoje, o Detran entregou latas de leite em pó para instituições de caridade aqui da capital. É que para alguns serviços, o Departamento de Trânsito cobra doações no lugar do pagamento de taxas. Quem se inscreveu para cursos de monitores de transporte escolar doou duas latas de leite em vez de pagar uma taxa de R$ 120. Nós tiramos proveito de não arrecadarmos o Detran, mas em compensação, contribuir para essas instituições que precisam muito. Não só do nosso apoio, como de toda a sociedade. Hoje foram entregues mais de 400 latas. A ideia do Detran é estender isso para outras taxas, mas ainda é preciso definir quais vão ser. As doações vão beneficiar quatro instituições de caridades que ajudam crianças em situação de risco aqui da capital. Essas organizações chegam onde o Estado não consegue alcançar. Algumas até têm o apoio do Fundo de Promoção Social do governo, mas a maioria deixa de ser beneficiada pela falta de documentos. Montamos uma equipe técnica no fundo que está dando uma assessoria exatamente para eles se regulamentarem, porque existe agora uma lei que é o marco regulatório que as instituições têm que seguir para e passo essas normas e, como eu disse, infelizmente é questão de equipe técnica, que é meio difícil eles conseguirem, mas a gente também está ajudando para que eles se habilitem e tenham acesso a esse repasse. No último edital de 3 milhões de reais, das 80 instituições que pediram ajuda, só 23 receberam, porque apresentaram os documentos necessários. Para superar as dificuldades, qualquer ajuda é bem-vinda. A gente precisa de cuidar das nossas crianças, que chegam até a gente por situação de risco, com muitas necessidades. geralmente elas chegam muito carentes, elas chegam muito desnutridas e elas precisam muito de nós. E os aprovados na primeira chamada do vestibular e CIS da Universidade Estadual do Amazonas devem ficar atentos ao cronograma de matrículas para o primeiro semestre de 2018. A pré-matrícula deve ser feita hoje e amanhã no portal do Calouro, no site da UEA. Já nos dias 20 e 21, os aprovados devem se apresentar nas unidades da Universidade com a documentação solicitada no site para efetivar a matrícula. Já os classificados para os cursos com início no segundo semestre de 2018 devem fazer a matrícula na segunda etapa. O edital vai ser divulgado em abril. E os pais de alunos da rede pública também precisam ficar atentos ao calendário de matrículas. Hoje começou a re-matrícula. A repórter Marquilze Pereira traz os detalhes. Marcela, o prazo para a re-matrícula começa hoje, vai até o dia 29 de dezembro. Os pais ou responsáveis podem fazer isso nas escolas onde os alunos estudam. As secretarias de educação, tanto do município quanto do estado, orientam o seguinte. É preciso evitar fila e muitos dos serviços podem ser feitos pela internet. Bom, agora vamos dar uma olhada no calendário. Como estão os prazos? A transferência por reordenamento pode ser feita nos dias 2 e 3 de janeiro. No dia 10 de janeiro, a transferência na rede estadual. Nos dias 11 e 12 de janeiro, a matrícula de novos alunos. E no período de 13 a 18 de janeiro, os alunos novos de outras redes podem ser matriculados. A partir do dia 19 de janeiro, é a vez dos retardatários. Dúvidas podem ser tiradas no matriculas.am.gov.br e pelo aplicativo Matrículas Amazonas. Agora você confere os destaques do Jornal em Tempo Impresso, de terça-feira. Leia amanhã, no Jornal em Tempo. Polícia recupera 26 carros roubados em Itacoatiara. Traficante mata estudante a tiros na colônia Terra Nova. Blitz investiga fraudes em postos de combustíveis aqui na capital. Câmara Municipal de Manaus, aprovou orçamento de 4,7 milhões de reais para 2018. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música 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 Música